Brasil Flash TV Internacional, aqui é o River Store. Pra vocês, muito obrigado, Hayed Neto, por esse recadão, por essa mensagem maravilhosa e já anunciando na Brasil Crio o melhor Réveillon de Zurique. Aliás, o melhor Réveillon da Suíça, então contamos com vocês e as atrações como Hayed Neto, diretamente do Brasil, ex-calcinha preta, mas Renata Brasil, maravilhosa Renata e Wesley Lima com todo aquele swing, todo aquele talento que só o Wesley tem pra realmente fazer vocês entrarem com o pé direito em 2019. É na Brasil Grill Réveillon de ouro pra vocês com Hayed Neto, diretamente do Brasil, e eu, River Flash TV, River Star, apresentando esse Réveillon com muito glamour puro pra vocês, World Wide, venham, façam suas reservas aí no telefone aqui embaixo e não percam, porque a casa vai encher e não tem lugar pra todo mundo, mas venham. Obrigado.